O Grito do Abel pedindo para o Jorge Henrique tomar conta do rebote, enquanto o Abel grita, o Jorge Henrique se posiciona, o Alex bate a falta, lá vai para dentro da área, o toque de cabeça! O Paulão subiu, é aquele tumulto, o goleiro ponto V, há um desvio, e me pareceu ter havido um desvio do zagueiro do São Paulo, nesse momento, já não sei mais se foi o zagueiro do São Paulo, deixa eu ver mais uma vez, se o desvio é do Nilmar, se é aqui do Bertotto, e aí o Paulão faz o gol, a questão é, o Paulão está impedido, os jogadores do São Paulo vão todos para cima do Kleber Lúcio Gil, você ficou com alguma dúvida, Paulo, foi o Bertotto que desviou, o Paulão fez o gol, o gol legal ou o gol irregular? Gol irregular, porque o desvio foi do Bertotto, o Paulão já estava à frente, no momento, que a falta é batida, o posicionamento do Paulão era legal, se a bola tivesse batido no zagueiro de São Paulo, ele continuaria ainda em condição, mas o toque foi do Bertotto, e ele está muito à frente, bobeou o assistente, Kleber Gil, o gol foi irregular. E é exatamente isso que os jogadores do São Paulo estão falando para o juiz aqui. O lateral correr 5km, parece um pouquinho, porque ele jogou mais à frente um pouquinho, mas quer dizer, correu um espaço menor, né? É a média, é a média. Olha que bom cruzamento do Luiz Fabiano! Gol! O Luiz Fabiano, gol do São Paulo! O artilheiro foi lá e conferiu o cruzamento do Hudson. É, artilheiro tem muito de fase, né? Ó, o Hudson faz a boa jogada. Ele vem para dar um tapa na bola com o pé direito, ele não pega em cheio na bola, ele pega meio estranho, olha como ele... A bola vai para o chão, mas vai lá no cantinho. Não era exatamente o chute que o Luiz Fabiano queria, mas o 9, o cara da área, o cara do gol, também conta com esse tipo de lance, e o Luiz Fabiano faz o oitavo dele no campeonato. O Luiz Fabiano foi no chute que ele não tem um muitas ilusias, Eram por de convoyadores, Eram por tudo aoенно, Eram por convoyadores, e vamos lá e vamos lá no momento em vídeo e vamos lá na próxima. Tchau.